Olha só, essa musiquinha aqui é porque a gente tá num clima paz e amor. Segundo a revista Fórum, o Carlos Bolsonaro saiu do armário. Segundo a revista, ele virou pacifista agora. É isso mesmo, o clã Bolsonaro mudou de arminha para paz e amor após o suposto atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Os que falaram em armar a população agora dizem que existiu muito ódio entre os opositores e que já criam teorias de conspiração para explicar esse atentado ocorrido contra o Donald Trump. Quer dizer que agora a gente tem o bolsonarismo, paz e amor? Vamos tentar entender isso agora no Plantão do Meteor. Pois é, deixa eu chamar a Day Oliveira aqui na tela, porque eu não sei se eu tô comprando muito essa ideia, Day. Me conta aí. Pois é, né, quando a gente lembra do bolsonarismo, do Bolsonaro ensinando crianças, né, a fazer o símbolo usando a arminha, que é um negócio muito absurdo, inclusive, a gente não imaginaria que em algum momento eles estariam reclamando de quê? Do corte de armas, né, e da violência. E, por exemplo, nesse caso do clã Bolsonaro, a gente tem, inclusive, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ali com textos em redes sociais dizendo que a gente tá no contexto mundial direcionado ao ódio. A gente precisa ali, né, manipulação e bolsonarismo, né, virou agora um bolsonarismo paz e amor, um bolsonarismo light, um bolsonarismo que fala em acabar com as armas e vamos falar de amor, vamos fazer um debate mais humano, sabe, não vai ter pilotão de fuzilamento. É muito estranho quando a gente vê que eles estão nesta linha, que não é a linha, né, deles. E isso veio o quê? Veio o pós, o suposto atentado contra a dona de Trump. A gente vai ter outros fósitos que vão falar exatamente sobre o atentado, né, o suposto atentado do Trump. Inclusive, umas críticas aí que foram feitas e os bolsonaristas nas redes sociais repostaram. O Janones, né, foi ali nas redes sociais e disse assim, olha, pelo menos lá nos Estados Unidos teve sangue. Conseguiram sangue, né, então... E aí também os filhos do Bolsonaro repostaram isso, criticando a forma violenta como o Janones se posicionou nas redes sociais. Pois é, né, gente, é uma emaranhada, é uma emenda mal feita que eles fazem, né. Porque quando é de interesse deles fazer decreto para liberar armas, para armar a população, os tais dos CACs, né. Que hoje a gente sabe que os CACs seriam utilizados numa tentativa aí de golpe, justamente por causa, né, das provas que eles mesmos fizeram contra eles. A gente tem essa informação, isso aí estava tudo certo, né, e falar que criar projetos em que podia ter armas em festas, nas ruas, perto de escolas, com grupos de tiro, estava tudo certo. Agora, quando, né, um aliado político ou para defender alguma ideia que eles possuem, aí não, aí a gente tem que falar de paz e amor. Paz e amor que não existiu durante todo o mandato dessa galera, né, durante todo o processo eleitoral ali dos bolsonaristas, né, tem isso. Aí, Lúcia, eu vou te pedir, por favor, para colocar primeiro o Twitter, né, do Carlos Bolsonaro. E aí, esse Twitter em si é um Twitter que tem um vídeo, mas a gente não precisa desse vídeo. Por quê? Teu Vida traz aí um pensamento, né, da esquerda que eles falam assim naquela linha de, olha, você está ali defendendo esse tipo de ideologia, para você cabe um pilotão de fuzilamento. É algo nessa linha ali, sabe? E aí o Carlos Bolsonaro fala justamente sobre isso, né? Simplesmente toda a esquerda está destilando ódio na internet aos olhos de qualquer doutor. O doutor, inclusive, né, uma forma maravilhosa, né, uma forma da oralidade, coisa que os tais bolsonaristas odeiam, né, esse tipo de escrita de forma, né, tudo bem. E aí ele fala, como todos os dias, e nenhum deles que se coloca, que se coloca como representante da democracia, usando calcinha vermelha, abotoaduras e gravatas chiques, se pronunciam sobre absolutamente nada no enredo. Tudo nesse embrólio, embrólio, ótimo, tem o método e o objetivo, se indignar é humano, se abster é batom no bigode e no colarinho branco do amigue, né? Porque ele ainda acha que o amigue ali, amigue, né, ele tenta usar uma linguagem de gênero. Quando a revista Fórum falou, né, que ele saiu do armário, também é muito sobre as colocações que ele fala, né? Ele não precisava falar sobre a calcinha vermelha, mas ele sempre lembra ali, ó, da calcinha vermelha, que automaticamente já lembra o Carlos Bolsonaro, que é um batom, e aí já traz ali, sabe, outras questões, é complicada a escrita do Carlos Bolsonaro, né? Agora, pelo menos, neste, nessa postagem, a gente sabe que foi o Carlos Bolsonaro que escreveu, que é bem a característica dele, é um tipo de texto desconexo, sem pontuação, uma escrita que, assim, só o Carlos mesmo entende, e é isso aí. E aí temos uma outra postagem também do Carlos Bolsonaro falando de paz e amor. Olha só essa segunda, que aí já não é com vida, né, é só um texto. Agora a gente já precisa perguntar, quem foi que escreveu isso, né? Porque ele já é um pouquinho mais difícil, uma linguagem que ele já não utiliza, né? É uma linguagem um pouco diferente. Nessa postagem já tem, já começa literalmente dessa forma, né? Todo o contexto mundial que estávamos vivendo é direcionado pelo ódio, pela manipulação, e tem base muito objetiva e sólida. Eu faço uma pergunta pra vocês, né, gente? Quem é que estava colocando arma até na mão do Zé Gotinha? Quem foi que colocou a arma até na mão do Zé Gotinha, gente? Quem ensinava a criança, né, a fazer o símbolo da arminha? Quem é que tinha essa coragem de fazer um negócio desse? Pois é, isso aí é uma delação ou é um tweet? Sabe, eu não consigo compreender como eles... É muita cara de pau, de fato, né, de fazer essa construção. E aí ele diz, né, pessoas são teleguiadas nas instituições de Sinon, fabricando militantes raivosos, longe da família, destruída de valores, de princípios, sem ter a busca pelo belo... Gente, é sério. Pelo belo, pelo correto, desrespeitadores do bom senso e das leis. A gente está falando... Eu não vou ler todo o tweet, não, porque é muito louco. As pessoas aqui no chat apresentam justamente que é chat, né, um chat ali, uma inteligência artificial que fez o texto do Carlos Bolsonaro. Mas vale pra gente pensar numa coisa, né? Ele está falando de belo, ele está falando de respeito, ele está falando de seguir, por exemplo, a lei. O Bolsonaro, o pai do Carlos Bolsonaro, é aquela pessoa que está tendo um inquérito agora, que foi entregue, em que ele é réu, por falsificação do cartão de vacinação, que a pessoa sequer se vacinou durante a pandemia. Mas não foi só, eu não vou me vacinar. Foi assim, eu não vou me vacinar e eu vou dar a ordem para alguém falsificar o meu cartão de vacinação. A gente está falando desta pessoa, do pai desta pessoa, que ele agora, nesse momento, está falando sobre lei, seguir a lei. Bolsonaro tem multas aí no Brasil inteiro por não usar capacete durante a tarde dos mostociatas. Isso, eu não estou nem entrando nos processos muito mais complicados, cabeludos de joia, de genocídio, de falas absurdas, de dizer, olha, fui dar uma volta, encontrei um adolescente ali de 15 anos, 14 anos, pintou um clima com um adolescente. Não é sobre, nem cheguei nesse ponto, sabe? Contas muito cabeludas e absurdas. E eram pessoas que pregavam, sim, o armamento. O Bolsonaro é militar, expulso, mas é militar. E sempre foi uma pessoa que pregou todo o armamento, que pregou a violência. E agora eles usam esse tipo de argumento para falar, olha, isso tudo aqui é a esquerda que promove, tá? A gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre respeito. Eu só vou citar um caso, a gente vai para um vídeo que o Bolsonaro fala sobre Trump, mas antes, eu só vou citar um caso, por exemplo, todo mundo aqui já leu uma notícia de que alguém que votou em Bolsonaro, ligado ao bolsonarismo, matou alguém, executou alguém, atropelou alguém, fugiu do local. E a gente sempre comenta, não é só bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? Existe uma linha entre essas pessoas, uma linha de violência, de ódio. A gente teve aqui na Bahia o mestre Moa do Katendê, que foi um capoeirista muito famoso, que foi assassinado justamente no dia da eleição do Bolsonaro, em 2018, porque ele discutiu uma discussão comum com uma pessoa num bar, uma pessoa que morava próximo, uma pessoa conhecida, teoricamente conhecida, uma discussão assim, mas você vai votar no Bolsonaro, etc. Ele foi assassinado pelo bolsonarista, sabe? Porque eles são isso, eles são ódio, e agora eles tentam reverter essa ideia, que é muito estranho até, para a gente conseguir compreender, né? Mas é uma construção, não é à toa que eles estão fazendo isso. Vamos ouvir o que o Bolsonaro fala também, porque ele resolve também comentar, né, durante a entrevista, o que acontece. Peraí, presidente? Presidente do quê? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, tá bom? Reparou? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém, mas os atentados são... Conservador de quê? O homem teve quatro casamentos, pelo amor de Deus. Conservadores. Qual repercussão por isso que a senhora achou? Olha, ele foi salvo, para me entender, como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre, meu texto revido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Quer fazer uma foto? Uma senhora, a residência da família, por favor? A gente, o ensinamento da PENEC, qual o desfecho do senhor vai chegar? O que você queria chegar nisso? A resposta é essa. Falta você da imprensa ler e ter uma dignidade e isenção para expor a verdade no papel. O que vocês pregam... Dá licença, por quê? Vocês pregam sempre é contra a direita, contra os conservadores. Então, a resposta é economicamente, como está o Brasil. Uma porcaria, né? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava. Marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas de inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Imagina. Eu não consigo nem responder ao Bolsonaro, porque o próprio filho dele, não vou te pedir os fogos para colocar o tweet do Eduardo, o próprio filho dele segue na mesma linha de raciocínio, uma linha que você não consegue entender bem o que ele fala, mas o Eduardo, lá no Twitter, lá nas redes sociais, ele foi falar também sobre o posicionamento da esquerda, e aí ele fala sobre a Hillary Clinton, que fez um comentário, ele publica no ouvido da Hillary, e ele coloca, né? Lembre-se que a Hillary Clinton ali, ela foi para um podcast esse ano, e aí ela falou que o Trump, ele estava louco pelo Putin, aí ele estava pensando em fazer uma coisa que o Putin faz, que é matar a oposição, prender a oposição, levar jornalistas para os exílios, etc. Ele faz esse comentário ali nas redes sociais dele, e é o que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro provoca a imprensa, diz, olha, vocês estão mal informados, nós conservadores estamos sofrendo, sabe? Nós somos as pessoas do bem, e quando eu estava no poder, eu fazia o bem, não foi isso que nós vimos, mas é um tipo de distopia, o que eles tentam criar, porque para eles é interessante construir, né? Essa ideia de que eles estavam corretos, eles trabalharam muito, eles tinham muito valor, mas realmente a gente sabe que só funciona na cabeça deles, e pelo menos também outra coisa que a gente sabe é que o fim de Bolsonaro está cada vez mais perto, o fim, quando eu falo, é pelo menos uma morte política, inelegível ele já está, e temos aí alguns inquéritos vindo que podem levar inclusive à sua prisão, por informações aí que a gente já tem, né? De dois inquéritos já encaminhados pela Polícia Federal, e possivelmente o terceiro ainda aí. Perfeitamente, né? Agora, que palhaçada, né? Só os conservadores recebem... Não é, né? A gente viu inclusive um militante do PT que fazia o aniversário dele com o tema do PT ser assassinado no aniversário dele, simplesmente porque estava fazendo o aniversário com o tema Lula, com o tema PT, então é óbvio que eles estão tentando jogar com esse caso para tentar ganhar relevância política, o que não vai acontecer, mas eles tentam. Eles tentam, como a gente falou em um outro corte, eles tentam sequestrar alguns temas e colocar eles nesse lado bonzinho que nós somos as vítimas, né? Agora é isso, os caras estão desde a eleição de 2018 até um pouco antes, inclusive, fomentando violência, fomentando violência contra minorias, fomentando, vamos, metralhar a petralhada, né? E isso, agora eles vêm com essa conversa. Obviamente, violência de nenhum lado deve ser aceita. Agora, com esse papinho, né? Bolsonaro... Mas eu entendo, Bolsonaro está desesperado que ele não tem relevância política mais, os eventos aí da Paulista, de outros lugares estão flopando, está por aqui, da Polícia Federal dar um toque, toque, toque lá na porta dele, então eu entendo o desespero para tentar reverter de alguma forma essa dinâmica aí conversacional dentro da política. Mas acho difícil, viu, Day? Acho bem difícil. Também acho. Obrigado, Day. Eu que agradeço. Muito obrigado para você que ficou com a gente até agora e deixa eu te convidar, olha só, youtube.com.br arroba tvcringebrasil é o novo canal do Meteoro aqui no YouTube. É verdade, a gente tem esse canal que é o original aqui em que a gente fala notícias, a gente traz notícias para você no plantão, a gente traz entrevistas no MesaCast, faz também um giro de notícias ali no MesaCast e agora aqui na TV Cringe a gente vai ter conteúdos de vídeo ensaios, vídeo ensaios com um pouco de react, uma temática dos anos 90, uma temática visual bem anos 90 e aqui a gente vai falar sobre cultura, sobre arte, filosofia e história também aqui no canal da TV Cringe que é um modelo novo, mas ainda assim se conecta muito com o passado do Meteoro em que a gente fazia vídeos ensaios, lá no comecinho muita gente fala nossa, que saudade lá daqueles vídeos que o Álvaro apresentava, que a doutora Ana também apresentava, está aqui, está aqui na TV Cringe, eu te convido para se inscrever se você quiser no nosso canal, youtube.com.br arroba tvcringe você nos ajuda a fazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima. essa questão aí, tá ok? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.